Pessoas reclamando do tempo perdido em filas de bancos e casas lotéricas em Imperatriz é comum. No banco, em loterica, em qualquer lugar você tem que inventar a fila. Conselho Lima foi diferente. Ele lembra que há três anos ficou mais de duas horas na fila de um banco. Ele conta que chegou a levar o fato ao Ministério Público e não teve a solicitação atendida, porque na época a lei de filas não era regulamentada em Imperatriz. Se fosse para me punir, ela já saía da sanção regulamentada. A lei federal que regulamenta o tempo de espera das filas foi promulgada em 2008 e regulamentada em Imperatriz em 2010. Mas hoje, três anos depois, ainda percebemos reclamações, especialmente nos bancos. O não cumprimento da lei municipal implica em multa de 500 reais por dia para o estabelecimento e em caso de reincidência deve ser cobrado o dobro do valor, além de suspensão do alvará de funcionamento. O promotor de justiça, responsável pela defesa dos direitos do consumidor em Imperatriz, diz que esse é o maior entrave que a promotoria enfrenta nesses casos. É de fundamental importância que o cidadão participe. Como? Registrando reclamação no SAC do banco, no serviço de atendimento ao consumidor, por escrito, sempre por escrito, tudo por e-mail, por escrito, para ele ter prova no futuro disso. Registrando reclamações no SAC do banco, no serviço de atendimento ao negócio, Obrigado.